No tempo de faculdade eu fazia umas produções, um farm também de biológico, na geladeira, o arroz, às vezes, nascia algumas coisinhas lá. Fazia uns queijinhos, uns queijo gorgonzola. Nossa senhora. É, eu já vi arroz bem rosa na minha república também, quando eu morava, assim, eu falava de esses sucos amados. Mas esses aí a gente não usava nem nas plantinhas, não. E está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de, primeiramente, agradecer a todos vocês, nossos ouvintes, por estar aqui buscando conhecimento, buscando mais informação, que podem ter certeza que o fato de vocês terem clicado lá para escutar esse podcast já é um grande diferencial. E isso aí, com certeza, vai contribuir tanto em conhecimento quanto em aprendizagem para vocês, no dia a dia e até mesmo profissionalmente. E, claro, gostaria de convidar todos vocês também para que nos escute, escute os outros episódios. A gente tem assuntos sobre diversos temas aí, que com certeza vai ter outros episódios também, que vai cair no agrado de vocês. Então, apresentando a mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiânico. Meu nome é Cassiano Sertor Decker e nosso convidado, você apresenta para todo mundo aí, Tatiana. Bom, meu nome é Tatiana Indacunha, eu sou integrante do Descascando a Ciência, que é um grupo de divulgação científica, a gente está tanto no LinkedIn, como no Instagram e também no Facebook. E também faço parte da Terra Viva, que é uma empresa de agronegócio, onde eu desenvolvo pesquisas tanto com controle biológico, também como outras áreas na agrícola. Eu sou bióloga de formação, fiz mestrado e doutorado na parte de microbiologia agrícola, onde eu desenvolvi projetos com controle biológico, desde utilizando leveduras e também bactérias, como o bacilos subtilis, para controle de doenças fúngicas e também de doenças de insetos, né? Principalmente na área da agricultura, mas hoje abrange muitas outras culturas, como batata, cereais e também ornamentais, tá bom? Eu sou uma apaixonada por controle biológico, né? Então, acho que o convite, eu fiquei muito feliz quando surgiu esse convite para falar com vocês sobre isso, que é um assunto que eu adoro falar e falar, vocês vão ver, que é uma coisa que eu gosto também, bastante. E desde 2008, eu comecei a estudar, quando era tudo mato, né? Então, a gente não tinha tanta visibilidade como a gente tem hoje em dia, né? O controle biológico, ele estava iniciando. E a gente começou a fazer, então, pesquisas e foi lá que eu me apaixonei e fui levando para toda a parte acadêmica essa paixão por essa área de pesquisa que tende a crescer e cada vez ficar mais tecnológica e cada vez com novos desafios no Brasil e no mundo. Não, show de bola. E tudo isso que tu traz desse assunto que é a questão dos biológicos, né? O crescimento, todo o desenvolvimento que a gente teve até hoje e cada vez mais a facilidade que aos poucos está vindo para a liberação de novos produtos biológicos também, toda a parte da importância deles como uma forma de manejo para a agricultura, um manejo diferenciado, com menos... Toda a questão de resíduos que tu vai deixar, tanto em produtos quanto também no solo Toda a quantidade de insetos benéficos muitas vezes que tu deixa de matar, vamos dizer assim Então, todo um trabalho mais sustentável que cada vez mais o mercado está pedindo e está sendo cada vez mais necessário a gente trazer o campo e ter uma maior eficiência porque a gente, nos podcasts, sempre acaba comentando, né? É a questão de um sistema equilibrado que vai fazer um aumento de produção, não é? Tu só matar, digamos, todos os insetos da lavoura porque eles também são interessantes e importantes na lavoura Tanto que toda a parte de aumento de produção que a gente vai pegar hoje muitas vezes é muito ligada ao solo, a microbiota do solo e daí a questão dos biológicos entra para auxiliar cada vez mais isso Até uma das coisas que a gente leva em consideração, por exemplo, da questão do controle químico Controle químico em si, ele seria aquele último recurso para ser utilizado no manejo e não a primeira opção, né? Que aí entra toda aquela questão do que tu vai fazer antes que entra, por exemplo, o manejo integrado, tanto de pragas quanto de doenças que tem tanto a parte cultural, a parte biológica para lá no final tu poder buscar um recurso químico que é para apagar o incêndio, digamos assim, né? E muitas vezes, e agora cada vez o biológico, digamos, é falado mais, é buscado mais porque entra o que o Cassiano comentou a questão do equilíbrio do sistema hoje é muito importante para que a gente atinja produtividades mais altas e melhorar o manejo e trazer a questão biológica deixá-la mais pertinente no manejo da lavoura isso faz com que os resultados sejam melhores e até mantenha e talvez até preserve por mais tempo essas moléculas químicas que a gente tem no mercado, né? É, com certeza, a gente não tem que pensar no químico como um vilão mas sim como um extintor de incêndio que vem mesmo para apagar quando não tem mais o que fazer e o controle biológico, ele deve aparecer como ações preventivas, né? São coisas, ferramentas que eu utilizo para que esse incêndio não aconteça então, assim, essa analogia que a gente faz é bem levando para a prática na agricultura, quando a gente fala em controle biológico muita gente já faz essa assimilação com orgânicos e não é isso a gente pode usar o biológico em grandes culturas a gente pode usar o biológico no sistema convencional e deve e fazendo isso da melhor maneira para que esse sistema esteja mais equilibrado possível e eu tenha o maior equilíbrio eu tenho essa variação muito menor de pragas que se destacam de doenças que se destacam e quando eu tiver, porque isso pode acontecer mesmo em um sistema equilibrado porque a gente está em culturas, né? a gente entra com o químico e aí ele vai aparecer o resultado mais rápido então é assim que a gente deve ver o controle biológico na agricultura, né? É até aquela questão, entender o que está acontecendo na lavoura pra daí tu pegar as ferramentas que tu tem disponível e tentar utilizar a que vai ter que ser menos custosa vamos dizer, financeiramente e também ambientalmente como também resolver o teu problema então, trazendo um exemplo que agora está acontecendo aqui na região hoje a gente está gravando dia 28 25 de março provavelmente vai ser postado mais pra frente esse episódio mas uma coisa que estava acontecendo aqui na região no Safrinha, vamos dizer, do Mir é a presença de cigarrinhas por exemplo, do milho que passa toda a questão do enfesamento que é uma doença que aqui no Rio Grande do Sul nunca teve pelo que eu lembro, pelo menos, né? mas era uma doença que nunca foi trabalhada e uma questão de certa forma inédita que aconteceu foi a utilização aqui pra nós, né? de um biológico juntamente com um químico, né? então, um químico que faria toda a questão de um ataque direto, né? e que causaria mais resultado maior eficiência na hora porém, com o auxílio daquele biológico se aumenta e muito praticamente dobra a janela pra uma possível reentrada desse produto então a gente vê foi pego duas ferramentas juntadas e feito um manejo específico, né? utilizando as ferramentas e assim causando menos dano porque se ele não utilizasse essa questão da ferramenta biológica ele teria que fazer mais aplicações tendo uma perda econômica e também uma perda ambiental, né? sim é interessante você falar isso, Cassiano porque assim quando a gente fala em sustentabilidade as pessoas logo pensam que a gente quer ser bonzinho com o meio ambiente a gente quer ser bonzinho com o meio ambiente mas a gente também quer resultado financeiro então assim é um erro muito grave que as pessoas têm é achar que a agricultura usa defensivo porque gosta tipo, ai, o agricultor adora passar veneno não não gosta não afinal, tem tanto dinheiro pra gastar que dá pra botar mil pila é, a gente tá gastando dinheiro a rosto por hectare aí a vontade de pra jogar fora, né? e é bem pelo contrário pra tocar o solo por quê? por que não? vamos e não é bem pelo contrário a gente é muito planejado é, você tem que fazer de muito pontual porque é um gasto é um gasto na compra do produto é um gasto operacional é um gasto de tempo então assim não é fácil você ficar aplicando por isso que a gente tem que pensar que o biológico ele deve surgir como uma ferramenta pra você manter esse controle no campo quando você falou das cigarrinhas quando a gente tem esse biológico que provavelmente é o metarrisa que você tá falando, né? que é um fundo é até a balvéria que a gente estaria utilizando mais pra cá o metarrisa a gente utiliza mais na questão de pode funcionar muito bem não teria esse conhecimento da questão de cigarrinha no milho mas a gente utiliza mais pra cigarrinha das pastagens aqui sim mas tem consórcios de balvéria junto com o metarrisa que ajuda que a gente consegue ver que vai agir em diferentes fases do inseto porque assim quando a gente passa o químico geralmente ele vai agir numa fase de contato nas outras fases ele não consegue atuar e é nessa parte que o biológico entra com os esporos ali no solo ele consegue se manter por mais tempo e ter essa infecção e conseguir controlar melhor essas pragas lá no campo e depois até uma das coisas que começou o mercado em si do biológico ele vem num crescimento absurdo digamos assim em função que começou a se surgir desde pelo que eu me lembro desde os BT lá os produtos com as proteínas que eram aplicadas começou também surgir fortemente lá pra questão de controle da licoverpa também quando deu os surtos que começou a ser utilizado como opção de manejo e a partir daí pelo menos a impressão que eu tenho começou a surgir aí a partir disso outros produtos né desde uma não que esses fungos por exemplo e essas bactérias já não existissem apenas começou a ser falado mais e ser utilizado mais no campo muitas vezes e a partir disso que é uma que a ideia hoje a gente conversar também um pouco a respeito é da questão das produções em casa pelo fato que a gente está falando de uma bactéria ou de um fungo que tu pode até a parte da agroecologia se eu não me engano e até produtores de orgânico muitas vezes fazem a produção de uma forma por exemplo de preparar uma mistura com arroz deixar lá descansar aquilo claro que tem todo um processo que eu não tenho conhecimento até para explicar como funciona mas que essas bactérias elas vão se formar e vão estar sendo utilizados claro que nesse caso não é uma cepa específica e assim por diante mas é um caso de produção caseira e hoje em dia o que está acontecendo por exemplo é o pessoal comprar o produto biológico das empresas e reproduzir eles em casa de uma forma fazer essa produção em casa sim com certeza o que a gente chama em vários lugares do Brasil de produção ou farm essa produção ou farm ela ficou famosa de uns anos para cá porque como eu disse a sustentabilidade também entra na parte financeira e aí percebeu-se que era mais barato se produzir na fazenda e se utilizar o que de fato é porém tem que se atentar a alguns pontos será que eu estou produzindo um produto de qualidade será que eu estou conseguindo levar a bactéria que eu quero para combater o alvo que eu estou precisando então esses são pontos que às vezes os produtores a gente tem que pensar que o produtor ele é produtor de algodão ou ele é um produtor de batata ou ele é um produtor de soja ele não é um produtor de bactéria então assim você está produzindo micro-organismo mas esse não é o seu know-how então assim é importante ter esse foco não estou falando que não é para fazer pode ser feito mas de uma maneira tecnificada de uma maneira correta de uma maneira profissional o problema que o pessoal observa muitas vezes não economize faça e compre esse equipamento utilize esse equipamento muitas vezes que é um local para tu cultivar esse fungo ah é um todo de inox e tudo mais só que não adianta ter um negócio que quando tu comprou era todo equipado limpo e pronto para aquilo e depois você não fazer todas as manutenções mesmo que a gente pegar um laboratório o laboratório não fazer procedimentos básicos de limpeza utilização tem uma pessoa responsável que sabe toda a importância de tu manter um substrato para aquela bactéria aquele fungo se desenvolver aumentar chegar numa população X que ele precisa de alimentação um meio onde é que viver com isso além de não ter contaminantes de fora que entra toda parte de assepsia para começar a ser feito toda essa criação vamos dizer assim de fungo e bactéria e o pessoal acha que é só comprar o equipamento passar uma água com que boa jogar as coisas dentro lá e está tudo certo que vai sair o produto com a quantidade gigantesca que ele pegou até uma das coisas que a Tatiana comentou em relação a função do produtor a função do produtor de certa forma é cuidar da lavoura produzir de certa forma e não criar os produtos para aplicar nela e aí a gente entra a questão de prioridade por exemplo pega lá o produtor algumas propriedades não tem nenhuma falta a gestão da propriedade rural o cara não faz um controlamento financeiro de depreciação de maquinário aonde coloca mais investimento às vezes falta tempo até para ele fazer um monitoramento na lavoura um acompanhamento mais de perto tirar análise de solo e assim por diante ou seja tem tanta coisa mais importante antes muitas vezes que parece que isso acaba ficando é colocado outras prioridades por exemplo hoje eu vou começar a produzir biológico em casa não tudo bem só que o que tu tem antes que é mais importante de fazer até porque mesmo tu produzindo em casa e utilizar esses produtos depois para aplicar na lavoura tu pode até estar talvez barateando um custo porém tu pode estar criando outros problemas como também pode deixar de dar atenção para coisas às vezes até mais importantes exatamente isso é aquela coisa a gente tem todas as ferramentas mas às vezes não sabe fazer é o cozinheiro que tem o forno o melhor forno o melhor fogão a melhor panela mas não sabe cozinhar não sabe fazer a receita então não adianta eu ter todas as ferramentas e não saber o que fazer com elas entendeu vou pegar um exemplo puxando para a nossa área agrícola que é muito comum acontecer o pessoal tem um pulverizador de última geração que bota quantidade de água por bico se tu precisa que tem desligamento de sessão desligamento por bico quando já passou no local que passa e daí na hora de utilizar ele vai passar um fungicida e utiliza um bico leque que faz uma gota grossa e pega uma pequena área foliar em vez de utilizar um bico cônico que vai pegar uma área foliar maior e conseguir chegar no bacheiro então tem todas as ferramentas está utilizando vai dar algum resultado mas não vai ser todo aquele resultado esperado e o que o maquinário que tu tem em mãos pode disponibilizar para ti sim com certeza dentro dessa questão por exemplo eu acho que até para a gente ter um embasamento de comparação por exemplo até questões de procedimento que são utilizadas às vezes para produzir um biológico mesmo que é o que é comercializado e aí eu acho que a gente nem entra nessa questão de talvez até de não sei se entraria uma questão de ética porque cara tu está pegando um produto comercialmente e replicando tu está pirateando um produto para ser utilizado em casa mas enfim dentro dessa questão o que a gente pode comparar por exemplo com uma produção de fábrica com uma produção caseira de certa forma e quais são as partes negativas que isso pode trazer por exemplo desde desenvolvimento de algum patógeno de algum micro-organismo não desejado que pode acarretar em problemas secundários digamos assim sim com certeza quando a gente fala em bactéria por exemplo o bacilos turigiensis que é o famoso BT que foi um dos primeiros a ser multiplicado on farm até antes da maior parte dos inseticidas exatamente então assim o BT ele produz toxinas que são as toxinas CRI ou toxinas VIP ou até mesmo toxinas CIT que são toxinas que elas vão se ligar lá no intestino do inseto como um sistema de chave e fechadura então o que vai levar a mortalidade desse inseto é a toxina então é eu ter a bactéria lógico eu ter o esporo da bactéria mas eu tenho que ter esse cristal essa toxina que vai se ligar lá o que acontece na maioria das vezes quando você produz um on farm se você não sabe o que você está produzindo você está produzindo às vezes com outros bacilos que são muito parecidos com ele na placa então você consegue não consegue diferenciar qual que é um bacilo do outro e na verdade você não está produzindo a toxina que vai matar o inseto então assim você pode estar produzindo um bacilo cereoso você pode estar produzindo outro tipo de bacilos que você não vai ter o controle e aí você não vai ter esse resultado lá no campo aí ele vai aplicar e vai falar nossa mas não matou nada controle biológico não funciona não é que o controle biológico não funciona você está usando a ferramenta de um jeito errado e aí entra uma outra questão acho também talvez por exemplo concentração em relação a quantidade que tem seja daquela bactéria daquele fungo que está sendo aplicado no caso de a gente vê por exemplo a questão de fungicida por exemplo a gente às vezes faz uma relação por exemplo ah tu vai fazer uma aplicação no fungicida porém se tu tem uma pressão muito grande da doença vai ter lá x quantidade de moléculas para agir uma x quantidade de fungos logo tu não vai conseguir controlar todos vai sobrar doença e às vezes pode até gerar uma certa resistência para a próxima aplicação e não conseguir mais controlar direito que é uma das possibilidades por isso que a gente fala sempre em monitoramento de acompanhar de uma forma mais preventiva para aplicar logo no início do desenvolvimento por exemplo de uma doença para conseguir conter um pouco esse desenvolvimento dela no caso da parte de produtos biológicos uma variação que acaba acontecendo bastante é que o produto que vem da fábrica ele tem lá uma x quantidade de bactérias de fungos em si de esporos presentes e como é que vai o quanto isso pode variar muitas vezes no que está sendo produzido em casa porque talvez uma parte da eficiência que se perda que vai acabar se perdendo seja através disso e outra questão é qual é a dose que se aplica desse negócio porque geralmente uma empresa para definir dose de produto tu olha pela concentração e diz não, então precisa x quantidade de produto de esporos do fungo para controlar tanta quantidade de praga e para a parte da produção on-farm como é que fica essa regulagem de dose por exemplo geralmente o que as pessoas fazem é fazer uma contagem de unidades formadoras de colônia então elas vão ver a quantidade de UFC que seriam essas unidades formadoras de colônia por ml e aí sei lá a concentração deu 10 a 9 ele consegue estabelecer uma dose para aplicar porém quando eles fazem muitas vezes as pessoas que fazem essas contagens não tiram os contaminantes do processo aí eles veem assim nossa mas o meu produto deu 10 elevado a 14 você fala nossa mas tem mais do que o comercial que vem com 10 a 9 10 a 10 e aí você fala mas tudo isso é realmente o meu agente biológico tudo isso é BT tudo isso é é o bacilos tudo isso é a bactéria que eu estou fazendo ou pode ser que eu tenha um contaminante no processo porque quando a gente faz o on-farm ele é um processo aberto por mais técnico que ele seja por mais profissional que ele seja ele vai ter uma certa contaminação e isso tem que ser levado em consideração no momento da aplicação que é o que não acontece então pra pra gente saber isso tem que ter esse estudo por trás a gente precisa entender e conhecer o micro-organismo que está sendo trabalhado que é o que quando a gente fala e aí entra um pouco na parte da ética quando a gente fala de ter empresas que desenvolveram 20 anos pra ter um produto então assim se a gente pegar na legislação brasileira não é errado multiplicar bactérias dentro da fazenda você pode fazer isso dentro da sua fazenda agora se eu pegar um produto comercial e multiplicar ele o quanto que isso é ético ou não então assim não é proibido mas não é ético é aquela questão na verdade a gente vai analisar por um lado quando tu compra o produto comercial tu não está comprando só a bactéria em si vamos dizer assim o produto final tu está comprando a confiabilidade naquele laboratório que fez toda a indústria que teve toda essa produção que tu sabe a princípio tu está confiando que ele tenha todo um processo até porque ele é tem uma legislação correndo atrás dele e que esse processo vai te entregar e está te dando a garantia de tantos por cento que nem tu comentou ali a concentração X daquele produto conforme produto comercial e com uma pureza para atender a tua demanda e quando tu entra na parte de produção on farm ele não vai ter toda essa legislação não vai ter todos esses profissionais capacitados a fazer isso mesmo com certeza tendo contaminação também na fábrica que é impossível não ter nenhuma contaminação a quantidade de contaminação é muito menor porque são processos obrigatórios a serem seguidos quando tu vai para uma para uma área vamos dizer assim uma produção on farm geralmente não segue os processos ou se segue daquele jeito não tem todo aquele protocolo a ser seguido que nem um protocolo do laboratório pessoas preparadas já trabalharam em laboratórios e sabem toda a necessidade de uma sepsia do local para tu não ter contaminação e tudo mais então no final é bem que eu vejo muito essa questão provavelmente vai ter contaminação que até o próprio ARC tem uma contaminação provavelmente vai ter então o quanto essa contaminação e daí a gente entra na questão que o Eduardo também comentou a dose qual é a dose que tu vai utilizar a gente vai pegar para produtos formulados a gente não tem uma quantidade não uma dose mas uma quantidade de entrada do produto todos já recomendam tanto porque não teve tantos estudos mas a maioria já recomenda entre preventivamente entre com outros produtos desde que tenha já a presença do inseto por exemplo o prato auxiliar para não deixar aumentar a população caso tu tenha uma população muito grande não adianta entrar só com o biológico porque o biológico ele vai demorar mais a fazer efeito então a gente entra nessas duas questões uma que tu vai estar produzindo no caso o teu biológico que pode ser que não tenha nenhuma eficiência ou tenha uma eficiência muito baixa por ter uma contaminação muito alta e outra que além de tu estar entrando os estardeamentos tu não vai ter um manejo correto com uma quantidade correta para fazer toda aquela questão de tu utilizar a ferramenta da melhor forma e atender aquilo que a gente comentou de ser sustentavelmente viável financeiramente e também ambientalmente e muitas vezes está jogando dinheiro fora porque são baita de dinheiro para comprar o equipamento um monte de dinheiro para produzir em casa e tudo isso aí não serviu para nada eu já vi eu já vi até os caras vendendo os tonelos de plástico que é aqueles que o pessoal usa às vezes para fazer vinho em casa também aqui no sul tem bastante o pessoal pega aquelas bombonas de plástico e faz vinho dentro daquilo usa como reservatório é, mata inseto bêbado mata pelo álcool mas assim é importante até a gente comentar que eu acho que a agricultura ela está indo para um outro campo antigamente a gente tinha uma agricultura muito assim apareceu doença vamos aplicar produto está com sintoma vamos fazer não sei o que tem hoje a gente tem que trabalhar com uma agricultura mais de por antecipação a gente tem que ter uma agricultura de conhecimento eu acho que essa é a mudança de postura do agricultor por um ponto é bom porque a gente vê que o agricultor o produtor ele está buscando mais conhecimento a busca por exemplo para fazer um on farm você vê que as pessoas foram buscar conhecimento para isso o que por um lado é legal porém o que a gente tem que voltar é não perder o foco principal que é produzir o produto e não produzir o produto como eu digo assim o produto final é um grão de soja de qualidade é um algodão de qualidade é uma batata com qualidade é um citrus com qualidade é importante a gente falar também que tem muita gente fazendo isso de uma maneira muito tecnificada então a gente tem pessoas que fazem de uma maneira correta inclusive a Embrapa que é é uma empresa muito consolidada no Brasil de busca por pesquisa e conhecimento eles também estão atentos a isso e fazendo muita pesquisa para ver a qualidade desses produtos multiplicados no Brasil inteiro então principalmente o pessoal lá da Embrapa de Brasília eles estão atrás disso de ver testar validar se esses produtos tem algum ativo ou não de 90% ruim tem lá os 10% que são bons então assim a gente sabe que tem muita coisa ruim para ter aquela coisa boa só que uma coisa que a gente vê muita gente falar ah mas eu apliquei e deu certo isso que importa então assim eu acho que vocês aí devem ouvir muito isso né ah mas eu comecei a usar e para mim foi ótimo deu muito certo aí tem vários pontos que a gente tem que prestar atenção às vezes a pessoa começou realmente a olhar a lavoura de uma maneira diferente né que antes ela não tinha esse olhar e a partir do momento que ela começou a usar os biológicos ela começou a se atentar e ver se tinha praga fazer esse monitoramento e isso melhorou o controle dela e um outro ponto ela deixou de usar tanto químico então assim o fato dela deixar de usar tanto químico pode estar facilitando que eu tenha um controle biológico através dos meus inimigos naturais então eu estou favorecendo ter mais insetos predadores na área eu estou favorecendo ter outros micro-organismos como bactérias e fungos nativos que estão ali competindo com o meu patógeno então tem vários outros pontos que não são levantados também né como é que funciona como é que funciona por exemplo tem possibilidade no caso por exemplo de inoculante inoculante quando tu aplica ele no solo de um ano para o outro a gente sabe que ele vai se cruzar com as outras bactérias que tem no solo e automaticamente aquela cepa específica selecionada ela vai acabar se misturando no caso da produção on-farm no momento que eu estou produzindo ela não tem a possibilidade também de haver essa bom agora até me surgiu uma ideia também né por exemplo vai fazer uma produção on-farm pode pegar um produto de duas empresas e misturar para criar um negócio melhor é e não é porque assim quando você vai fazer um on-farm se você pensar que você vai usar duas bactérias sempre uma vai competir com a outra então é um outro ponto que as vezes as pessoas se enganam quanto mais melhor tá quanto mais melhor mas você produzir isso de uma maneira conjunta você não vai estar equilibrado então essa balança ela não vai ser equilibrada eu não vou ter 50% de uma e 50% da outra né eu tinha comentado brincando né mas dentro dessa dentro dessa questão por exemplo mesmo utilizando um determinado produto fazendo a produção on-farm ele não tem possibilidade mesmo tendo a reprodução muitas vezes e entrando outros patógenos essa cepa que estava ali sendo reproduzida ela não tem uma possibilidade de perder uma qualidade por exemplo com o tempo de reprodução dela ou algo assim não com certeza é a mesma coisa quando a gente vai multiplicando muito um organismo no laboratório a gente vai perdendo algumas características quando ele está nativo no solo quando a gente pensa assim qualquer bactéria qualquer micro organismo que é utilizado para controle biológico ele foi extraído do ambiente natural e nesse ambiente natural ele tinha uma competição muito maior porque 90% dos produtos que a gente tem são obtidos através de micro-organismos obtidos do solo por exemplo o BT é do solo o bacillus subtilis vem do solo bacillus amiloquifaces que são bactérias muito competitivas vem do solo porque o solo é um ambiente de extrema competição e isso faz com que essas bactérias esses micro-organismos vivam em guerra lá dentro do solo para tipo ah eu quero ter mais nutriente e a outra vai querendo mais e isso faz com que eles sejam bons competidores e isso torna interessante para o controle biológico o mesmo acontece no meio de cultura só que pode ser por uma coisa não que a gente está querendo porque assim pode ser que aquele micro-organismo que está selecionado no meu produto não seja o melhor competidor na hora de que eu for colocar no meio de cultura então assim quando eu estou crescendo no meio de cultura com outros contaminantes pode ser que não seja ele que se prevaleça ali então assim você vai ter ele mas pode ser que não esteja em grandes quantidades e muda alguma coisa de um meio de cultura para outro porque hoje a gente tem empresas que vendem só meios de cultura para essa reprodução e aí tem alguma diferença por exemplo de meio de cultura A meio de cultura B que as empresas vendem como também o que é utilizado dentro de uma indústria com certeza porque assim cada bactéria ela tem uma necessidade diferente para eu ter uma produção por exemplo de esporo e de cristal eu tenho que ter uma composição de meio de cultura totalmente diferente do que por exemplo para eu produzir mais antibiótico que seria os antibióticos naturais não vão achar que é antibiótico de azitromicina aqui não mas mais antibiótico da bactéria eu preciso ter meio de cultura diferente do mesmo modo quando eu quero fazer um fungo é um meio de cultura totalmente diferente do que uma bactéria então assim o meio de cultura ele influencia muito na qualidade do meu produto até que a gente traz essa questão é a parte da pessoa começar a entender até a pessoa começar a entender isso para começar a produzir é muito complicado porque para nós vamos pegar eu e o Eduardo por exemplo a gente é a princípio fez uma faculdade dentro da área agrária a questão da engenharia agronômica para nós que já tivemos todo esse estudo a princípio é difícil entender todos esses processos ou entender basicamente só os processos mais ou menos como funciona uma bactéria imagina muitas vezes um produtor que a vida inteira produziu mesmo tendo faculdade muitas vezes toda a produção dele a vida dele foi a produção em si o sistema produtivo muitas vezes ele comprar isso aí sem ter um especialista um biólogo para auxiliar ele nessa produção ele começar a fazer com certeza não vai ser seguido tudo ao pé da risca porque é um processo muito minucioso que pode dar muito erro no caminho e ainda mais que tem uma necessidade de uma estrutura toda a ser feita para que aquilo funcione não sem dúvidas e o que a gente vê que é ainda pior tem muita gente que está querendo produzir o próprio meio de cultura para produzir as próprias bactérias então assim a gente está ainda no outro não mas isso aí é só pegar um pouco de arroz e deixar cinco dias uma água misturar com um pouco de cerveja então assim eles querem baratear mais ainda o processo mas aí está usando meio que não é autoclavado que não está esterilizado porque assim quando eu tenho uma empresa que está vendendo um meio e não estou falando de todas porque tem empresas também que vendem meios de cultura horríveis mas assim quando eu tenho uma empresa envolvida geralmente ela vai ter alguns processos padronizados então ela vai ter uma fonte de carboidrato uma de aminoácido outra de nutrientes de sais minerais necessários para eu ter a minha o meu crescimento populacional da bactéria e isso vai estar esterilizado ou autoclavado ou irradiado de alguma maneira que diminui a minha contaminação quando eu tenho um meio de cultura que o seu Zé foi lá pegou farelo de arroz pegou um pouquinho de finalzinho de extrato de levedura alguma coisa assim e misturou com açúcar ou melaço que muita gente usa eu vou ter uma outra composição microbiana totalmente diferente ali que já está mais adaptada e vai ser mais um contaminante no meu processo mas a questão principalmente de que um meio de cultura que foi uma coisa que até o Eduardo comentou antes feito em casa de forma errada que possa ter uma contaminação tu pode estar distribuindo em toda tua lavoura quando aplicado também um fungo ou uma bactéria que possa ser prejudicial a tua lavoura correto? correto quando você não tem o conhecimento você pode estar produzindo sim um patógeno as chances são pequenas mas elas existem porque assim se você por exemplo se você está fazendo isso num processo aberto perto de beneficiamento onde você tem um fluxo de pessoas muito grande levanta poeira essa poeira pode estar carregando patógeno esse patógeno pode estar indo dentro do seu tanque mas uma preocupação ainda maior é você podendo estar colocando patógeno humano nesse processo uma escritia coli alguma bactéria que pode vir de processos mal feitos pessoas com mal hábito de higiene fazendo esse processo que não vai ter uma limpeza correta desses reatores desses fermentadores e eu posso estar levando patógenos humanos e aí eu vou estar aplicando isso em culturas onde eu posso por exemplo numa alface olha pensa o risco que pode ser isso eu aplicando numa cultura de alface eu aplico um produto com patógeno humano onde eu vou lavar essa folha malemar e vou comer ela em natura então o quanto que isso pode ser sério o quanto que isso pode ser grave então isso tem que ser muito levado em consideração no momento de você fazer um produto é um negócio que a gente geralmente não pensa nós só pensamos na lavoura na utilização e não pense toda essa questão mesmo coisa que pode acontecer também muitas vezes isso é uma coisa que a gente utiliza mais e sabe que acontece bastante por exemplo utilizar um adubo orgânico na horta que é algum resto de cama de alguma coisa vamos dizer assim ou um composto e esse composto não foi bem fermentado e também tinha alguma coisa esterica coli alguma coisa assim que causa intoxicação alimentar e pode causar outros problemas muito maiores e daí a gente vem naquela premissa é orgânico é natural ou mesmo não sendo orgânico enfim ah não vou lavar é só passar uma água tá bom não tem outras coisas biológicas que podem causar muito mais problema do que a própria questão de uma intoxicação por inseticida ou qualquer outra coisa exatamente o que não causa não que os outros não cause também não que não cause mas é aí que entra esses cuidados que às vezes a gente não leva em consideração não são considerados na hora de se aplicar e de se pensar e até mesmo no operador que tá aplicando ali porque vamos por uma pessoa tá aplicando com aquela cauda diretamente nela por mais que ela tá usando EPI isso pode em algum momento causar algum problema outra questão por exemplo a produção on-farm por exemplo ela tem a questão de ela tá mais exposta digamos assim a mais variáveis digamos assim tanto de do manuseio dela como a gente comentou já antes de entrar um patógeno e ser multiplicado ali também como também tem a questão por exemplo da vida ou da meia vida daquele vírus não sei como seria o termo correto nesse sentido mas por exemplo a gente sabe que pra trabalhar com produto biológico na lavoura a gente já tem diversos cuidados na hora da aplicação desde a temperatura desde a mistura de caldo que tá sendo feita então tem que ter um pouco mais de cuidado pra parte da produção on-farm eu acredito que a disposição ainda seja até maior hoje até tem empresas que já buscam pelo fato que o prazo de validade de produtos biológicos é um prazo bem menor também que é uma das dificuldades hoje pro pessoal trabalhar até mais com ele entra essa questão também de como pode ser manuseado pra aumentar até isso daí não entra só na produção on-farm entra também pro manejo do produto biológico em si como aumentar o período de vida dele ser manuseado de forma correta pra que ele realmente mostre efetividade lá no campo muito boa subversivação Eduardo porque assim o que a gente sempre fala produto biológico a gente tem preferido utilizar nas horas mais amenas do dia no começo da manhã no final da tarde em dias nublados com umidade mais elevada mas no dia a dia a gente sabe que na prática a realidade é outra a gente tem lá dois mil hectares pra pulverizar eu não vou ficar esperando dar só o horário do dia e falar assim até 10 horas eu posso aplicar depois das 10 até as 4 da tarde a gente para para tudo e vamos aplicar só de noite então assim não é assim que funciona e aí entra uma preocupação porque por exemplo quando a gente tem um on-farm a gente geralmente é o produto é a bactéria bruta então vamos supor que a gente tem um on-farm de ótima qualidade ok se eu tenho um on-farm de ótima qualidade mesmo que ele tá em ótima qualidade em ótima concentração eu não tenho nenhum protetor então esse produto ele não tem uma shelf life grande ele é pra ser utilizado fresco então ele não tem uma vida de prateleira de um ano dois anos como são esses produtos comerciais por exemplo porque geralmente ou ele tá é uma forma da bactéria por esporo ou até mesmo em fase vegetativa né que seria a célula dela ativa ali mas isso vai reduzir muito o meu tempo de validade então eu tenho que produzir e já utilizar e o outro agravante é porque quando a gente tem produtos formulados de empresas que tem formulação mesmo né no produto geralmente o que ele vai ter ele vai ter um protetor UV ele vai ter protetores pra não secar esse produto produtor pra pra esse produto conseguir ser utilizado em horas mais quentes do dia com uma radiação de sol mais elevada que eu consiga permanecer com essa bactéria ali latente por maior período no meu sistema então são essas diferenças que acontecem né a gente tem que pensar nessa balança tá eu tenho um produto bom um farm mas eu tenho que utilizar ele logo porque ele não tem uma vida de prateleira maior senão eu vou perder minha eficiência entra aquela questão seria digamos assim uns adjuvantes do produto biológico né que por exemplo dentro do próprio químico em si a gente sabe tem lá o princípio ativo só que dentro do princípio ativo junto com ele tem os ingredientes inertes e mais uma série de proteção desde agentes espalhantes um tamponante lá pra questão de pH entra também a questão dessa questão de radiação UV também de proteção então tem uma série de outros fatores também até pra estabilização da fórmula que é colocado no químico e agora sendo químico ainda que tu tem uma facilidade muito maior pra aplicar basta ver as condições que a gente aplica hoje em dia e funcionam ainda e pegando a questão de produtos biológicos que aí já tem que ter um cuidado maior na hora da aplicação ainda tem toda essa questão ainda de proteção da aplicação do produto bom hoje já se fala até a questão por exemplo uma aplicação errada de um químico ele já tem uma meia vida que muitas vezes demora segundos até atingir na planta tu já está já está se degradando ou ele nem chega a demonstrar efeito pelo fato do momento ou a forma que é aplicada imagina na questão biológica que tu está trabalhando com uma com uma bactéria com um fungo algo vivo ali de certa forma que está muito mais com muito mais disposição de poder perder eficiência porque se morreu a bactéria já era o produto né não tem meia eficiência não exatamente e assim uma coisa que a gente até você pontuou bem Eduardo que assim as pessoas às vezes não pensam muito para aplicar o químico e o químico também é importante você ter condições corretas para aplicação senão você também diminui a eficiência e quanto ao biológico o que a gente vê na realidade né é aplicar e mistura então geralmente a pessoa tem caldas com mais de um produto então geralmente eu não vou estar só com o biológico ali dentro do meu tanque pulverizador e eu vou ter algum outro produto químico que pode ser compatível ou não para isso eu preciso fazer o que? eu preciso testar então muitas vezes produtos comerciais que são compatíveis quando eu faço ele de uma maneira on farm só a bactéria pode ser que ela não seja compatível porque pode ser que na formulação alguma coisa está ajudando nessa compatibilidade né que eu não vou ter na bactéria in natura é o que a gente por exemplo os bacilos os bacilos são os mais compatíveis que a gente vai ter porque são bactérias que formam estruturas de resistência normalmente né mas aí está o ponto né elas formam estruturas de resistência que são os esporos quando fermentadas da maneira correta então esses esporos eles só vão ser formados se eu tenho uma multiplicação dela correta com o meio de cultura é balanceado se eu não tenho uma multiplicação no tempo correto com o meio de cultura errado ela também não vai formar esporo ou seja ela não vai estar resistente acaba caindo naquela né mas comprei essas porcaria aqui mandaram fazer desse jeito e não funcionou isso e não adianta utilizar que não funciona não mas o cara que investe numa estrutura para produzir um farm é igual o cara que compra um celular que não funciona bem ele vai até o final dizendo não cara é bom vai compra também que esse aí é garantido porque ninguém gosta de dizer que comprou fez uma má compra digamos assim né até um dos motivos que o pessoal às vezes se se gava né vai e até isso funciona para venda fulano comprou uma máquina tal ele vai falar para os vizinhos que aquela máquina é boa imagina se ele vai falar o que o que ele tem é ruim nunca né daí entra essa questão também mas uma das coisas que muitas empresas buscam para a produção de produtos biológicos é principalmente essa questão de compatibilidade né hoje uma das principais barreiras que se tem para a utilização deles é por exemplo vou trabalhar com um produto para percevejo né um fungo lá para controlar percevejo e ao mesmo tempo que tu entra numa lavoura de soja para controlar o percevejo tu tem também a questão de aplicação de fungicida já tem essa mistura de como é que tu vai misturar o fungicida junto com um fungo de produto biológico então tem muitas coisas assim que dificultam muitas vezes a mistura com produtos químicos para aplicação e aí entra essa questão muitas empresas já às vezes até devem já imaginar que esse tipo de mistura às vezes acaba acontecendo né e já talvez busque algum ativo algo que vá junto para ter uma certa proteção daquela bactéria mas a gente sabe que fungicida e fungo não combina muito bem né nada bem mas às vezes a gente pode ir até além às vezes a gente fala você pegou um exemplo muito bom muito prático que seria o fungicida com fungo mas uma coisa que ninguém pensa vamos pôr na fete irrigação vou colocar o biológico lá via pivô junto com o meu adubo e no seu adubo tem o que? cobre e cobre é o que? bactericida e aí você não pensa que na verdade você pode estar utilizando uma formulação de adubo não são todas que vão ter cobre mas algumas tem sulfato de cobre e pode ser que ele não seja compatível com a sua bactéria então você precisa testar você precisa conhecer você precisa saber e é uma coisa que quase ninguém se atenta fertilizante é compatível não é fungicida não é bactericida vamos pôr ele lá e não é bem assim até muitas vezes o meio o meio que deixa um pouco mais salino daí a bactéria não se tem estudo para saber muitas vezes se aquela específica aguenta ou suporta o meio mais salino ou um meio com um excesso de enxofre que pode ser ocorrer também então tudo isso acaba podendo dificultar muito a produção a vida desculpa a vida ou a sobrevida dessa bactéria ou desse desse fungo que está colocando lá para fazer um trabalho sim trazendo então também a questão que eu acabei cortando Eduardo antes toda essa questão aí do pessoal que faz em casa e muitas vezes não compra nenhum equipamento nada às vezes pega umas receitas de toda essa questão mais dos orgânicos isso que tu queria perguntar antes que seria esses como esses que capturam como vocês que a gente vê muito essas iscas que o pessoal cozinha arroz deixa lá na mata reza para vir aquele fungo do bem não na verdade assim a gente vê muitos casos que sim tem algum efeito a gente você consegue capturar cepas nativas mas aí vai de novo no ponto é preciso ter conhecimento porque assim vamos por um exemplo prático por exemplo tricoderma metarríseo são fungos verdes uma pessoa que não conhece ela vai pensar beleza eu preciso capturar um fungo verdinho algodonoso lá no meu arroz porque daí eu estou aplicando tricoderma e metarríseo e vai estar controlando tanto doença como praga só que aspergílios também é verde e ele não vai controlar pelo contrário ele é um patógeno em algumas culturas penicílio também é verde e ele é um patógeno e muito parecido estruturalmente pra quem não conhece num arroz lá no medicultura ele não consegue diferenciar um do outro então essa técnica ela existe ela é boa ela tem vários benefícios porém é preciso você conhecer o que você está querendo isolar o que você está querendo utilizar é toda a questão que a gente percebe da evolução que a gente teve até agora de toda essa parte industrial e da profissionalização de cada cadeia antigamente não tanto tempo atrás que além da lata ser meio judiada a gente não é tão velho a gente pega e vai analisar quando a gente era criança a questão que tudo tinha um cuidado maior pra comer tudo era melhor limpo tudo tinha enfim um cuidado a mais pra ser feito antes de preparar qualquer coisa pra ser ingerido hoje em dia tu não tem esse cuidado porque tu tem uma confiança muito grande em toda essa questão dos setores produtivos então tu tem uma confiabilidade maior aquilo que é vendido a princípio é entregue tu tem uma necessidade das empresas ter todo um controle principalmente alimentício pra entregar um produto de qualidade muitas vezes botam um prazo de validade até tal data mesmo ele se tu pegar e fazer uma análise laboratorial ele estaria podendo ser utilizado por mais alguns meses mas até aquele mês é garantido questão do leite por exemplo que é um muito que a gente pode ver muito bem antigamente era só aqueles de saquinha sempre tinha que ferver quando não vinha nos litrão que o pai comprava de alguém que vendia ia recarregando né hoje a gente vai analisar tu não tem bom eu não sei quanto tempo ali que a hora que eu vou consumir um lácteo alguma coisa faça alguma preparação além de abrir embalagem e consumir então a gente vê todo o desenvolvimento que teve essa processa e a gente entra nessa parte biológico também temos toda essa questão tu teve todo um desenvolvimento pra chegar onde é que chegou e pra ter uma confiabilidade que teve pra ter um produto processado onde é que trouxe todas essas questões dos produtos pra aumentar a vida útil da bactéria do fungo de ter todos esses processos e ver qual a melhor questão de resistência por exemplo do bacilos que tu comentou como também a melhor forma de manter vivo por mais tempo essas bactérias pra tu ter toda uma questão de prateleira e também uma interação melhor com outros produtos então a gente às vezes tenta simplificar muitas coisas enquanto todo o processo produtivo tem um porquê um porquê ser cobrado e também um porquê ele conseguir ficar tanto tempo lá e ainda assim manter a qualidade então às vezes a gente esquece toda essa ciência desenvolvimento que teve por trás e uma necessidade de anos e anos e anos de pesquisa pra chegar naquele produto e acho que simplesmente é pegar e daí vai que nem tu comentou de 100% quem sabe 10, 5, 1 você salva e faz um negócio de qualidade mas a gente tá lidando com os outros com a maior parte que ainda não está então a gente tá preparado pra estar nessa questão on fire não estamos eu acredito que assim não não estamos sempre preparados porém não tem como voltar é uma realidade que ela tá só crescendo então assim de uma maneira já que a gente não pode voltar e não consegue partir do ponto de início mais a gente tem que ver o que vai fazer daqui por diante a gente tem que fazer ela de uma maneira profissional então assim cabe entrar instituições competentes nesse caso pra ter uma legislação sobre isso ter uma fiscalização sobre isso pra que eu consiga ter uma rastrabilidade da qualidade do meu produto porque como você falou hoje eu vou na prateleira e eu vejo lá produto orgânico eu não penso duas vezes eu falo poxa esse produto não tem resíduo vou comprar ele mas aí eu tenho que ter essa outra confiança então eu preciso também ter essa confiabilidade que esse produto também é livre de patógenos humanos que ele também vai estar teve um cuidado ao ser preparado ou até mesmo um manejo integrado onde eu utilizo os dois então eu preciso criar ferramentas pra que isso seja viabilizado de uma maneira inteligente porque proibir eu não consegue eu duvido muito que vai conseguir proibir no know-how que a gente já tá e aí uma coisa que eu pra complementar dentro desse assunto ainda a gente a gente criticou querendo ou não bastante essa produção on-farm pelo fato que ela tem vários problemas que não são levados em conta muitas vezes porém o que a gente pode levar em consideração por exemplo se tem um produtor que quer ou é um produtor lá que quer realmente produzir ele quer fazer todo o processo ele já tem como o que a gente comentou antes todas aquelas prioridades de gestão de manejo ele já tá já tá funcionando tudo bem na propriedade dele tá sobrando tempo ele quer investir tempo por uma produção on-farm o que é preciso ter e quais são os principais por exemplo ele vai precisar ter um biólogo dentro da propriedade dele vai ter um equipamento do laboratório o que que precisa ter pra fazer uma coisa correta digamos assim dentro da propriedade acho que primeiro momento ele tem que contratar um profissional capacitado então às vezes a gente fala um biólogo ou um agrônomo ou uma pessoa especializada nisso onde ela consiga entender todos os passos os processos fermentativos o que eu preciso utilizar como fazer esse controle de qualidade o que que eu preciso o que que eu quero com essa fermentação o que que eu quero produzir então ele tem que ter uma mão de obra especializada e isso é o custo né porque você não vai ter um estagiário pra fazer isso lá na sua fazenda você precisa realmente de uma pessoa profissional segundo ponto é ter um local adequado então eu tenho que ter um local com controle de acesso com renovação de ar de uma maneira que eu tenho uma filtragem de ar porque no ar eu tenho partículas de contaminantes então eu tenho que ter essa troca de ar com filtros de uma maneira que eu diminua a contaminação interna eu tenho que ter um ambiente com temperatura controlada pra eu poder armazenar esses produtos biológicos de uma maneira refrigerada até o momento dele ser utilizado eu tenho que ter um bioreator onde eu consiga fazer essa colocar esse oxigênio no meu sistema da melhor maneira possível porque a bactéria precisa do oxigênio pra poder crescer pra se multiplicar eu preciso ter um meio de cultura balanceado equilibrado com controle e todos uma água de qualidade que é uma coisa que ninguém pensa tipo eu tenho uma mão de obra incrível eu tenho um laboratório incrível um bioreator nota mil e minha água vem de um poço contaminado então não adianta nada então eu tenho que ter uma água de qualidade essa água ela tem que estar filtrada ela tem que estar esterilizada ou então pelo menos com o menor número de contaminante possível pra que eu tenha depois um processo mais perfeito possível e a embalagem também ou seja a gente tem que pensar em todo o processo porque no momento de embalar eu também posso estar contaminando então eu tenho que ter uma embalagem de boa qualidade limpa pra eu poder armazenar esse produto no final e daí a gente vem pra aquela premissa que a gente sempre acaba falando pra praticamente todo episódio né fazer o básico bem feito e o pessoal esquece que o básico é complicado pra muito complicado pra caramba então o pessoal tenta fazer muitas vezes esquece de fazer o básico bem feito e tenta fazer outras coisas a gente vai analisar essa questão pra fazer toda essa produção no farm tudo que tu comentou é um negócio básico é o mínimo necessário pra tu fazer essa produção e como muitas vezes é vendido ou é colocado é não faz isso isso e tá bom não tem tudo isso aqui isso aqui é o básico tu não tá fazendo nada a mais isso aqui é o básico é o beabado o negócio tu saindo disso aqui daí quem sabe tu vai querer colocar uma questão num protetivo daí tem todas essas coisas que foi comentado antes que a indústria utiliza mas isso aqui é a produção inicial essa é a básica como na agricultura a gente também entra a questão de uma boa gestão a questão do cuidado de solo uma rotação de culturas o controle das plantas aninhas fazer uma verificação nas lavouras antes de aplicar qualquer coisa esse seria o básico mas como a gente comenta o pessoal não faz o básico e aí é o problema e se a gente for mais além ainda a gente tem que ter um monitoramento no campo funcionando pra eu saber o momento certo de aplicar esse produto também então porque eu posso sei lá eu cheguei eu tenho um produto de ótima qualidade e eu vou aplicar no tempo errado eu vou aplicar quando a minha lagarta tá num estágio 5 por exemplo que é um tamanho grande e aí o BT não vai funcionar porque ele só age nos estágios mais iniciais então assim são vários fatores então assim primeiro ponto é compensa eu tenho lá 100 hectares compensa eu fazer tudo isso ah eu tenho 20 mil hectares opa talvez compensa eu contratar um profissional pra isso ter um laboratório ter todo um know-how então assim o que que é barato entendeu o que que compensa não sei não sei mas eu acho que não pode vender pro vizinho né ah não não pode não isso não pelo amor de Deus gente você não vai vender pro vizinho que vai todo mundo preso porque assim isso é muito importante que você falou Eduardo porque dentro da da legislação de orgânicos eu só posso produzir pra uso próprio então se você tá fazendo um farm é só pra você na sua fazenda no seu local se você vendeu pro seu vizinho meu amigo você pode arrumar uma dor de cabeça muito grande porque é totalmente é ilegal imagina tu tu acaba com a cultura do teu vizinho e ele fala então ó foi o seu produto lá e vira e prova que não foi esse é o pior nunca nem vi tu tem alguma coisa que tu gostaria que tu acha que faltou no episódio que tu acha importante a gente falar ah eu acho assim é controle biológico é tá cada vez mais visível a gente hoje falou mais de fungos e bactérias mas é muito mais do que isso né controle biológico é usar inimigo natural é predadores é parasitoides até nematóides acho que a gente tanto fala eu odeio mas ele também é uma ferramenta de controle biológico então controle biológico é uma ferramenta muito ampla é o que eu acho engraçado e que muito eu vejo isso todo produtor desde quando eu comecei a fazer controle biológico eles nunca questionam controle químico ah passei produto mas não funcionou vou ter que passar de novo ah beleza vamos lá passa de novo o biológico se tu passou uma vez e não funcionou isso não funciona é então a dúvida do produtor em relação biológico é sempre maior por isso que foi uma área que cresceu muito na ciência porque o nível de exigência é muito maior então por isso que a gente tem outros produtos com nanotecnologia microencapsulados que são resistentes que tem muitos advantes para melhorar cada vez mais essa eficiência então é uma área muito tecnológica que só tende a crescer no Brasil e no mundo toda toda a agricultura na verdade ela está ficando cada vez mais técnica de certa forma que está quem acaba perdendo espaço é quem faz aquela coisa digamos nas coxas digamos assim sem levar muito a sério sem conhecer muita coisa porque a parte de produção de alimentos em si ela é complexa porém ela sempre foi muito rentável porque fazia de qualquer jeito e mesmo assim dava resultado hoje se trabalha cada vez com uma margem digamos assim mais apertada ou tu faz rentabilizar naquele espaço que tu tem ou infelizmente tu acaba caindo fora então o conhecimento técnico ele é importante e cada vez ele vai ser mais importante ainda e possivelmente e aí entra aquela questão toda área que começa a ficar muito específica precisa de certa forma de um especialista e aí aquela ideia que a gente tinha muitas vezes pelo menos vai ter que ter futuramente um engenheiro agrônomo para cada propriedade hoje ainda a gente não tem isso mas já está se encaminhando e talvez futuramente a gente precise ter um especialista de cada área talvez dando um suporte tendo ao produtor e outra questão que acaba entrando a gente fala tanto da agricultura 4.0 e tudo mais e no final das contas a gente vai analisar é fazer tudo o que a teoria já mandava ou já falava para fazer monitoramento ver quanto está colhendo a qual velocidade pegando umidade pegar o máximo dado possível e transformar isso e possibilitando através de softwares e ferramentas que isso seja feito e maior quantidade de áreas consigam ser cuidadas vamos dizer assim ou observadas por uma quantidade menor de pessoas e pessoas mais específicas cada vez mais específicas cada um na sua na sua experiência vamos dizer assim na sua linha de estudo então a gente vê que como eu comentei sempre o básico sendo feito como já era para ter feito mas a gente acabou passando no meio do caminho assim que teve uma turbulência muito grande é linkado também muito a parte comercial que a gente vai analisar muitos técnicos hoje eles trazem a parte que as multinacionais e tudo mais trouxeram para eles e todo o embasamento teórico dele é em cima do que foi falado não muitas vezes uma pesquisa que foi feita é sempre aquela história a empresa recomenda agrônomo o técnico nunca recomenda nada é só as empresas que recomendam é só uns papagaio repetindo não com certeza mas se a gente vê assim historicamente a agricultura ela mudou muito né e ao mesmo tempo não mudou porque assim se a gente for pegar lá nos princípios né como que ela era feita depois teve a revolução verde que de verde só tinha o nome mas assim ela foi necessária e trouxe muitas coisas que a tecnologia que a gente foi aprendendo a lidar hoje então assim se a gente pegar tudo que foi feito e for vendo as pessoas forem se especializando os produtores forem se especializando e estão mudando o jeito de ver a agricultura né um exemplo bem prático assim eu venho de família de sítio antes né então eu sou do sítio pé vermelho desde quando eu nasci e o meu avô o meu pai sempre foram produtores e aqueles assim nunca entrou um biológicozinho lá pra contar a história sabe caso de ferreira espeta de pau e aí quando eu falei que eu queria trabalhar controle biológico meu irmão que é agrônomo também falava isso aí não dá dinheiro isso aí não dá dinheiro tem que passar veneno em tudo e matar tudo hoje depois de muito tempo eles vêm me perguntar viu não tem uma bactériazinha boa lá pra gente passar pra controlar nematóide porque os químicos não estão aguentando mais não estão fazendo mais então assim isso é muito legal ver que essa mudança ela vai acontecer naturalmente de uma maneira que as pessoas estão buscando essas alternativas porque elas precisam elas estão precisando buscar essas alternativas e e os profissionais podem auxiliar de fazer isso de uma maneira mais correta e mais assertiva possível olha aí quem disse que santo de casa não faz milagre vai sim é aquela questão a agricultura ela é uma complexidade tão grande porque basicamente ela está em um meio ambiente então a gente pode até mascarar alguma coisa por um bom tempo digamos vamos pegar até a própria questão da utilização do glifosato é uma ferramenta sensacional muito eficiente pouco tóxica tudo isso mas o que aconteceu pelo mau uso e por muito tempo utilizando uma quantidade muito grande de populações que passaram vamos dizer que foi utilizado em cima dessas populações acabou que estamos gerando resistência e daí é uma coisa que acontece que é quase uma distopia quando acaba essa questão da utilização desse herbicida por exemplo para controlar um problema que ele vinha controlando tem gente que se desespere não sabe mais o que fazer e não tem nenhuma outra opção a ser feita na cabeça daquela pessoa a não ser isso por que? porque usou há muito tempo sendo que desde lá atrás vinha toda aquela questão utilize a questão de um plantio direto deixe a palha diminui a intensidade pegue já diversos anos e vai diminuindo toda a questão das plantas daninhas faça o controle no mínimo de 2, 3 anos para erradicar essas pragas e o pessoal ia deixando e deixando e aumentando uma plantinha que virava 10 na próxima que virava mil e daí depois não tinha mais controle por não ter mais esse cuidado achando que uma ferramenta arrumava enquanto não manejo complexo bem feito bem estruturado e bem pensado é o que no final vai te dar rentabilidade deixa eu te pedir uma coisa hoje dentro da questão biológica tem alguma coisa que ela não consiga fazer por exemplo hoje a gente tem uma imensidão de químico para diversos problemas que tem no campo e a gente vem surgindo por exemplo até bactérias para auxiliar no controle de ferrugem por exemplo então pensando futuramente será que tem uma possibilidade das bactérias resolverem quase tudo de uma forma biológica claro que não não ser aquela passar régua e é isso aí deu mas delas auxiliarem praticamente todo o manejo sim existe mas aí entra naquele outro risco a gente usar uma mesma tecnologia para tudo se a gente parar para pensar a agricultura tem que ser um equilíbrio se eu usar só bactéria eu também vou desequilibrar meu processo é muito errado a gente pensar que a gente usar só bactéria vai ser bom porque você também gera um desequilíbrio e bactéria também pode dar resistência às vezes a gente fala biológico não dá resistência dá sim a gente vê aí as tecnologias BT que são usadas nos transgênicos dando resistência mas é o mesmo BT que é utilizado no controle biológico é a mesma bactéria então assim você pode usar uma ferramenta com uma amplitude muito grande desde doença de solo nematóide doença foliar em controle de pragas mas ela não é a única tecnologia que você tem que usar para pensando num manejo de uma maneira para manter esse equilíbrio de uma maneira melhor possível continuamos continuamos sem receita de bolo ou seja siga o manejo tecnicamente para cada caso é um caso exatamente é fazer da melhor maneira possível mas evoluindo sempre porque não vai ser a mesma maneira sempre ou depende se manterá por muito tempo pelo visto ainda acertamos o nome pelo menos o nome tomou certo e ainda bem porque senão não ia ter trabalho para a gente ou a gente que está querendo esconder o jogo e não jogar tudo certinho faça isso isso porque a gente tem que manter o nosso trabalho eu vejo que pode até mandar fazer o problema é alguém conseguir manter isso para nós de um ano você conseguiu criar uma teoria da conspiração muito obrigado imagina a gente está aí à disposição tranquilo mas o papo está muito bom nós já estamos chegando aí uma hora uma hora e pouquinho conversando a gente tenta sempre manter o episódio mais ou menos em uma hora e não esgotar o assunto eu falo bastante não é só tu a gente fez um podcast para isso com certeza pode me chamar mais vezes para outros assuntos nós nem entramos na parte técnica de falar todos os nomes difíceis ainda que tem das partes de bactérias e fungos então o assunto a gente tem bastante na área de biológico e até assim que eu vejo que vai ser uma próxima linha para o futuro não tão distante não tão tão distante que é o biológico para controle de daninhas quando você falou a parte de daninhas onde a gente tem muitas poucas opções hoje o grifosato quase que na maioria das vezes que é o controle biológico para daninhas então a gente tem fungos para controle de daninhas bactérias e até nematóides para controle de plantas daninhas biológico sendo utilizado para diminuir resíduos dos produtos no final do processo então assim é biológico tem pano para manga é vida não mas deixa eu deixar um tempinho também para tu falar um pouco do teu trabalho falar um pouco das suas redes sociais também pode ficar à vontade de fazer teu trabalho eu sou uma aspirante a blogueira pelo Descascando a Ciência porque eu sou péssima nisso de verdade gente eu sou a que menos aparece em vídeos lá mas os infográficos eu adoro fazer então assim a gente lá no Descascando peço até para todo mundo vá lá conheça a nossa página e se sentir à vontade para seguir a gente se gostar do nosso conteúdo porque assim a gente tenta fazer o conteúdo com muito carinho para todo mundo levando essas informações da pesquisa agrícola de uma maneira que todo mundo entenda então acho que essa é a nossa missão o que a gente via que a gente ficava muito atrás da bancada e conversando sobre os artigos científicos que assim nossos pais olhavam e falavam assim o que ela está falando e os amigos falavam assim nossa é tudo louco está sentado num bar falando de paper e falando meu Deus quem que são essas pessoas e a gente falou na mão vamos levar essa linguagem de uma maneira fácil para que as pessoas entendam e essa é a nossa missão e a gente quer fazer ela da melhor maneira possível e contamos com vocês para isso também para ajudar e a gente se envolvendo junto e na Terra Viva a gente desenvolve também a parte da pesquisa sustentável então a gente quer levar os produtos de uma maneira cada vez mais saudável e sustentável com cada vez menos resíduo e dentro das possibilidades o melhor produto com qualidade com responsabilidade também social com as pessoas que estão trabalhando ali nesse processo e também tendo um produto com baixo resíduo buscando certificações tanto no Brasil quanto no mundo muito bem então já fica o convite que a gente já tinha conversado de tu participar de outros episódios também chamar mais pessoal do Descascando Ciência para participar de outros a gente sempre como tu comentou também gostamos de conversar bastante e uma das coisas que a gente tenta fazer é isso trazer em uma forma de um bate-papo diversos assuntos que muitas vezes são perguntas de outros técnicos também outras pessoas do campo agricultores ou mesmo pessoal de cidade tem interesse e nos escuta por causa da gente a gente vê que muitas vezes é muito pautado ou muita perguntinha até por isso a gente não faz questão nenhuma de ter mandar pergunta antes de ter um cronograma para seguir a gente vai conversando e trazendo dúvidas nossas para ser também conversada com alguém que entende um pouco mais que a gente é meio limitado em diversas coisas então é sempre bom ter alguém com um pouco mais de experiência até para nos trazer mais conhecimento que é o principal que a gente acaba ganhando sempre com o podcast a gente acaba aprendendo cada vez mais conhecendo pessoas também fazendo contatos e com isso conseguir trazer um conteúdo de qualidade para o pessoal que está no campo para cada vez pensar mais e entender que no agro tudo depende e que cada vez mais tudo isso tem que ser observado em cada uma de uma forma específica para a gente ter um resultado melhor e assim também conseguir entender melhor e flexibilizar muita coisa ver que não é tudo pautado naquela receita de bolo que o Eduardo comentou passou a regra e está tudo certo é tudo uma variação muito grande e a gente precisa cada vez mais trazer isso ainda mais no mundo polarizado que a gente está hoje então agradecer Tatiana a tua participação ao pessoal que está nos ouvindo escutem nas nossas outras redes sociais sigam também a questão do Descascando Ciência tem canal no YouTube tem também o Instagram e outras redes sigam eles é um conteúdo muito interessante para quem realmente quer entender de uma forma mais fácil assuntos bastante complicados e de uma forma fácil de tu observar e entender e também nos sigam nas nossas redes sociais ouçam os nossos outros episódios e por hoje era isso até a próxima pessoal valeu tchau tchau valeu tchau tchau tchau